O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu agora há pouco da Biblioteca do Congresso Americano um prêmio pelo trabalho dele no estudo das ciências humanas. Os organizadores do prêmio John Kluge consideram que o trabalho acadêmico de Fernando Henrique Cardoso ajudou a transformar os países em desenvolvimento e eles levaram em conta também a atuação política dele. O prêmio de um milhão de dólares é considerado o Nobel das ciências humanas. Fernando Henrique Cardoso é o oitavo cientista social a receber o prêmio John Kluge da Biblioteca do Congresso. É um reconhecimento por décadas de pesquisas que anteciparam o processo de globalização das economias do mundo. Em mais de 30 livros e uma centena de monografias, Fernando Henrique analisou estruturas políticas, relações raciais e teorias de desenvolvimento. Quase 50 anos atrás, ele escreveu que países em desenvolvimento deveriam investir no aumento de produtividade e na abertura para os mercados externos. Hoje, isso recebe o nome de globalização. O prêmio foi entregue pelo diretor da Biblioteca do Congresso Americano, James Billington. Primeiro brasileiro a receber a homenagem, o ex-presidente disse em inglês que se sente muito emocionado com o prêmio e que o Brasil, com sua criatividade e imaginação, pode ajudar a criar um modelo em que os países aumentem não só o seu produto interno bruto, mas também seu índice de felicidade. Obrigado.